Nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou outras pessoas com seu abraço? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e o sofrimento da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou outras pessoas com seu abraço? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e o sofrimento da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou outras pessoas com seu abraço? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e o sofrimento da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou outras pessoas com seu abraço? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e o sofrimento da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou outras pessoas com seu abraço? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e o sofrimento da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou outras pessoas com seu abraço?